Estamos na Futuricom 2024, eu estou com o Eduardo Parágio da Branete. A discussão é reforma tributária e o impacto no setor de telecomunicações. Parágio, você mencionou que já existem simulações do desenho fiscal e especialmente do impacto tributário com a reforma no molde como está. Explica um pouco para a gente o que vocês estão vendo para o futuro se ficar como está a reforma no Congresso Nacional. Infelizmente, a reforma tributária vai causar um aumento de custo para o usuário final, além do aumento de imposto para as empresas. Então, o que está acontecendo? Nós contratamos um estudo do IBPT para justamente balizar os parâmetros da reforma, como que essa reforma ficaria e qual seria o impacto para as empresas. Infelizmente, a gente não tem um crédito pleno de todas as atividades que a gente tem, até como eu mencionei há pouco, a própria reoneração da Folha vai trazer mais um impacto significativo e a gente tem muita mão de obra contratada. Então, isso não entra como crédito, infelizmente isso não é aproveitável. Mas o custo que nós estamos imaginando é um aumento de 15% a 18% no preço final para o usuário se a reforma continuar dessa forma. Então, infelizmente, a notícia não é boa. A gente sabe que tem bons avanços com relação à reforma, algumas simplificações que a gente acha que deveria ser maior ainda, mas infelizmente a má notícia é que isso vai acabar refletindo no preço para o usuário final. Uma pena. Um ponto que você chamou a atenção é que não é só no bolso do consumidor em casa que vai sentir provavelmente um aumento de preço que pode ser superior a 15%. Isso se alíquota fica mais ou menos onde estamos imaginando hoje. Mas você também mencionou que isso pode ter um efeito sistêmico por um impacto como insumo da própria indústria. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que além do... A gente discutiu muito no painel a questão das telecomunicações, do impacto nas telecomunicações, mas na verdade nós estamos falando de tecnologia. E a tecnologia hoje ela está perene em todos os setores. Ela é utilizada em todos os segmentos, inclusive na indústria. Então existe um impacto que esse aumento de impostos, principalmente na cadeia de serviços, empresas de serviços, de tecnologia, de inovação, vai ter no seu custo com esse imposto maior. E evidentemente isso aí vai acabar sendo repassado para adiante. Então tem um impacto negativo que a gente não tem essa conta ainda, mas que infelizmente vai acabar ocorrendo. E ainda dá tempo de fazer alguma coisa? A gente sabe que vocês têm sido muito atuantes no Congresso Nacional, na tentativa de sensibilizar os parlamentares. O que ainda é possível alterar, se é que é possível, a essa altura do campeonato? Infelizmente muito pouco. A PEC, que era a base do processo, foi o ano passado. Nós estamos tratando agora da lei complementar. Eu acho que tem boas discussões. Mas eu também entendo que não é algo impossível o Congresso revisitar o tema da PEC. Eu acho que é importante a gente ter um equilíbrio melhor nessa situação, para que a gente possa vislumbrar um futuro melhor no sentido da simplificação, da diminuição da carga tributária, que eu acho que todo mundo quer isso. Porque como eu disse no final aqui do nosso painel, a população é que é impactada. O imposto não é dinheiro da empresa. O imposto é o próprio usuário que está pagando. Então se a gente tiver uma carga tributária menor, vai ser um preço menor. Se a gente tiver uma carga tributária maior, infelizmente vai ter um preço maior.